E aí galerinha, sejam bem-vindos, aqui é o Procops. Galera, hoje eu tenho pra mostrar pra vocês aqui, tá? A build da Mestuação Infinita 3.0. 3.0. Eu digo que hoje a 3.0, ela causa o dano que a 1.0 causa, tá? Ela causa o dano que a 1.0 causa. A 2.0, não foi lá essas coisas, foi meu man, mas a 3.0 ela tá causando o mesmo dano da primeira, tá? E vou mostrar pra vocês aí uma gameplay, fazendo umas atividades aí no mundo aberto, pegando uma atividade elite, ponto de controle, pra mostrar a build de funcionamento, né? Sangrando, recuperando munição, sangrando, recuperando munição, não é toda hora que fica com a munição, mas bora na gameplay, depois eu volto na Casa Branca pra mostrar a build. Inimigos protegendo o local próximo. Rapazes, sabe? Entendeu? Não, 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 não. Pula aqui! Detectando a presença de mais inimigos. 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 Chave de acesso detectada. Enrique você alocina. Revém em estado crítico. Revém morreu. Revém morreu. E aí 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 E aí